O vídeo que vem circulando nas redes sociais foi gravado por um pedestre que passava bem na hora em que o idoso estava distribuindo cédulas de dinheiro na zona leste de Manaus. No local, várias pessoas se reuniram apenas com o mesmo propósito, de conseguir pelo menos uma nota de 20 reais. O local onde um homem costuma todos os dias fazer a boa ação fica localizado aqui na Avenida Grande Circular, mais conhecida também como Avenida Alta Esmirim, na zona leste de Manaus. O local é esse aqui, em frente a essa lotérica, onde o Silvio Santos de Manaus acaba distribuindo várias cédulas de dinheiro. Foi muito bom, porque ninguém aqui em Manaus dá e ele, esse senhor, ele dá de verdade dinheiro, não pede nada, não questiona nada, ele quer satisfazer e alegrar as pessoas. Um pouco que ele dá, pra mim, eu sinto que ele fica muito feliz, sabia? Mas é a primeira vez que ele faz isso ou ele faz isso quase sempre aqui nessa área? Sempre, sempre, sempre ele faz isso, esse senhor. Ele vem, ele joga dinheiro, ele distribui, ele pergunta se a pessoa está precisando, aí ele vai dar de todo o coração dinheiro e ajuda mesmo as pessoas de Manaus. O ponto onde o senhor de idade faz a distribuição fica também em frente à banquinha do Raimundo, que sempre aproveita para pegar alguma coisa. Ele traz felicidade aqui para as pessoas aqui que passam por aqui, né? E já faz um tempo já que ele faz isso, aí a história que ele conta é que ele gosta mesmo de ver as pessoas felizes, né? E ele faz diariamente aqui, quase todos os dias, ele traz a felicidade aqui para o pessoal aqui, e para a Zona Leste. Em troca, ele fala que só a felicidade dele mesmo, porque a maioria da família abandonou ele, aí ele sente feliz por causa disso. Após perguntarmos da população, conseguimos encontrar o homem tão bem falado por todos. O mesmo mora junto de sua funcionária e de seu amigo, em uma rua do bairro São José, onde vive há mais de 40 anos. Ao chegarmos na casa, a pergunta que não quer calar, por que distribuir dinheiro? É que desde quando eu tenho essa pousada aqui, o pessoal me pede, o que eu tenho eu dou. Aí já tem muito tempo, já tem anos. No caso, o senhor distribui uma quantia de dinheiro, mas o senhor não pede nada em troca, só vê a alegria do povo, né? Não, só amizade, mas é amizade. E no caso, o senhor mora aqui há quanto tempo? Aqui eu estou há 40 anos, aqui. E o senhor é uma pessoa que mora com a família, mora com funcionários, como é que funciona a sua vida? Não, eu fui abandonado pela família. Eu moro aqui mesmo. Eu atendo toda a população aqui do São José. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 70 anos. Mas quem pensa que o senhor de 70 anos vive somente de bonança, se engana. O mesmo também fez o vídeo na tentativa de pedir ajuda para reformar a sua pousada, de onde tira o seu ganha-pão para continuar fazendo o bem. Por que o senhor resolve distribuir dinheiro, sendo que o senhor diz que também está precisando de uma pequena ajuda? Eu estava distribuindo dinheiro, mas é uma brincadeira. E eu falei, eu estou precisando também de ajuda. Aí eu falei, então vamos fazer um fim mais, porque eu estou precisando de ajuda. Agora eu ajudo todo mundo aqui do bairro. O pessoal vem pedir dinheiro aqui. O pessoal toma um café aqui, eu ainda dou dinheiro de manhã. É de acordo com o movimento aqui. Se dá movimento, eu distribuo dinheiro. Sem nada em troca? Nada, não. Nunca pedi nada em troca. Há anos, seu mineirinho vive assim, fazendo o bem sem olhar a quem. Mas toda ajuda é sempre bem-vinda. E para quem puder ajudar, o telefone para contato é o 929-9292-3596 ou 929-9179-7368. E para quem puder ajudar, o telefone para contato é o 929-919-035 rapper do bairro, e para quem puder ajudar, o telefone para contato é o 2029-135 exponentially. Devejamos aqui. Obrigado.